Eu deixo na minha conta pessoa física só o que eu preciso para sobreviver e dela eu mando tudo para a minha carteira de investimentos. Quanto você precisa para sobreviver? Eu preciso todo mês de 80, 90 mil reais. Aí não é sobreviver, né? Eu tenho um aluguel que é caro. Eu sei, mas sobreviver com 80 mil reais, você está supervivendo, né? Custo de vida, desculpa, falei errado. Meu custo de vida hoje... A tua casa você paga aluguel? Eu pago aluguel, não moro um dia. Sério? Sim, se quiser me vender eu não compro, inclusive. Sério mesmo? Sério. Mas, pô, porque o dinheiro que eu tenho investido dá mais dinheiro que o aluguel que eu estou pagando. Desculpa perguntar, quanto você paga de aluguel? 40 mil reais. Tá, 40 mil. Se você comprasse a sua casa, ela valeria quanto, por exemplo? Cara, minha casa hoje vale 17, 18 milhões de reais, pelo que eu já pesquisei. Você teria que desembolsar 17 milhões? 17 milhões e isso rendendo lá 1,5%, 2% ao mês já dá uma grana legal. Tá ok, faz a soma. É, por favor.